Salve, salve, Massacora, o Santa Cruz é o mais querido na área, mais uma fala sobre Santa Cruz, nesse vídeo falar sobre os ingressos para Santa Cruz e Maguari, que o Porta 11 já esgotou, como o Santa Cruz postou aqui, já venderam mais de 6 mil ingressos antecipadamente. Falar também sobre o jogo da Copinha que vai rolar hoje, decisivo, desportivo, Brasil e Santa Cruz, mostrar a tabela, a classificação e tudo mais, mas antes de começar a gente pede que vocês se cadastrem aqui na Beto Nacional, o jogo do Santa Cruz já está aqui, o jogo do Santa Cruz já está aqui, só é você clicar no link da descrição aí ou no comentário fixado, está aí o link da Beto Nacional, o link exclusivo do canal, você clica, se cadastra e deposita qualquer valor que você puder aí. Você clicando aqui na Copinha, pessoal, já vai estar aqui o jogo Desportivo Brasil e Santa Cruz, desportivo Brasil favoritaço no jogo aqui, desportivo Brasil pagando 1,47 e o Santa Cruz pagando 5,50, né, no caso se você botar 10 aqui no Santa Cruz para brincar, volta 55 se o Santa Cruz ganhar o jogo, né, o empate está pagando 4, se você botar 10, volta 40, a Vitória Santa Cruz está pagando 5,50, se você botar 10 contas, volta 55, então já dá para ver aqui pela Beto Nacional que o Santa Cruz não é o favorito do jogo, o favorito do jogo do Esportivo Brasil que venceu os dois jogos e tal, então clica no link, faz teu cadastro, vem-te embora, brinca aqui na Beto Nacional, eu vou colocar meus 10 contas aqui na Beto Nacional para ela tentar fazer 55, com certeza, então, vem-te embora, clica, se cadastra, depois você vai colocar o valor que tu puder, e é isso, a partir de 1 real tu já pode brincar aqui, pô, a partir de 1 real, então é isso, Beto Nacional, meu amor, Beto Santa Cruz o mais querido. Começando aqui, falar sobre o ingresso para Santa Cruz e Maguari, o Santa Cruz postou ontem, Portão 11 esgotado, a torcida coral mostrando sua força, mas calma, a venda para os outros setores continua a todo vapor, acesse o ingresso.sa.com e garanta seu lugar. Aí postou arte aqui, né, Portão 11 esgotado e tal, então, o setor atrás da barra já está esgotado, né, o setor atrás da barra foi finalizado as vendas aí, já esgotou. A Camila Souza aqui do Globo Esporte trouxe a informação ontem sobre a parcial de ingressos para Santa Cruz e Maguari, e disse que aproximadamente 6 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o jogo de quinta-feira. Agora imagina, pessoal, imagina se a gente tivesse passado pelo Autos, a gente é eliminado, a torcida arretada, invalcada, o setor aqui já vendeu 6 mil ingressos, 6 mil ingressos para o jogo contra o Maguari. Se a gente tivesse passado do Autos, já tinha vendido os 15 mil, por aí, ia ser jogo para 20, 25 mil, com certeza contra o Maguari amanhã, lá no Arruda. Mas, a parcial aí, da Camila, aproximadamente 6 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Então, amanhã eu vou estar lá, com certeza, estou arretado, estou revoltado, mas a gente tem que pensar pelo lado de, vai a gente ter 5 jogos garantidos em casa esse ano. 5! Então, a gente tem que aproveitar, pô. A gente é Santa Cruz, não vai deixar de ser, então tem que aproveitar, tem que ir mesmo, tem que apoiar, tem que dar moral. Torcer para a gente conseguir nossos objetivos, classificar no Pernambucano, classificar para a Série D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, buscar os objetivos. A Santa Cruz não vai acabar. Agora, a gente tem que correr atrás da SAF, óbvio, para a gente poder sair desse infância que a gente vive hoje. Então, é isso. Porta 11 esgotado e 6 mil ingressos vendidos para Santa Cruz do Maguari. Agora sim, bora falar em relação à Copinha, né? A Copinha, hoje, tem sua última ordem na fase de grupos. Santa Cruz em frente do Desportivo Brasil. Às 3h15. Santa Cruz postou aqui, hoje tem a base coral em campo. Desportivo Brasil em Santa Cruz, Copinha, 13h15 da tarde. Ernesto Roco, né? Santa Cruz já jogou, está jogando nesse estado aí. E a transmissão no YouTube. Vou deixar o link da transmissão aí, se já estiver lá. Eu acho que já está, né? Então, aqui o Lázaro. Aqui, acho que o Hernandes não é outro. Mas aqui o Lázaro que vem sendo destaque do nosso time na competição. Que vem sendo... Vem entrando no segundo tempo, vem marcando gols. Pode ser que seja titular hoje, pode ser que não. Pode ser que seja utilizado nesse estilo aí que ele vem jogando. De entrar para ser meio que o talismã da gente. E conseguir fazer um gol, enfim. E é isso. Hoje tem Santa. E é tudo ou nada, pô. É tudo ou nada. Aqui está a tabela da Copinha. Aqui está a tabela da Copinha. Santa Cruz continua na segunda posição. Lembrando que as ficam dois para a próxima fase. Aí o Desportivo Brasil já passou de fase praticamente aqui, né? Tem um saldo de cinco. Teria que acontecer... Algum time golear muito. Tipo, a gente ganhar deles. E o Capivariano... A gente ganhar fase 2 a 0 neles. O Capivariano meter uns 4 ou 5 no Rio Branco. Enfim. Só que o Santa Cruz corre risco de ser eliminado. Porque o Capivariano vai pegar o Rio Branco. Que é o pior time da competição até algum momento. Da competição no nosso grupo. Não ganhou de ninguém. Tem duas derrotas. Já levou cinco gols. Mas levou dois gols do Santa Cruz. Levou três gols do Desportivo Brasil. Como a gente vê aqui, né? Na primeira rodada, o Santa Cruz fez dois a 0 no Rio Branco. O Desportivo Brasil fez dois a 0 no Capivariano. Na segunda rodada, o Santa Cruz perdeu do Capivariano. Como a gente já mostrou aqui. E o Desportivo Brasil fez três no Rio Branco. E hoje tem a decisão. Se o Santa Cruz... O Santa Cruz é obrigado a ganhar praticamente, né pessoal? Só não é obrigado a ganhar o quê? Se houver um empate aí. Entre Rio Branco e Capivariano. Aí o Capivariano vai a quatro pontos. Assume a vice-liderança do grupo. O Santa Cruz com um empate contra o Desportivo Brasil. Passaria de fase. Lembrando que o Rio Branco joga antes, né? O Capivariano joga uma da tarde. O Santa Cruz joga três e quinze. Ou seja, o Santa Cruz já vai jogar sabendo o resultado do jogo do Capivariano-Rio Branco. Se o Rio Branco ganhar o jogo, aí praticamente o Santa Cruz está classificado, né? Só se eles fizerem um 8 a 0 aqui no Capivariano. Aí eles vão a três pontos. Assume a segunda posição com a goleada histórica. Assim isso acontecer, né? Mas pode acontecer com a goleada histórica aí. Assume a segunda posição. E o Santa Cruz teria que, pelo menos, empatar com o Desportivo Brasil. Agora o que deve acontecer? O Capivariano vencer o Rio Branco. É o que deve acontecer. O Capivariano vai vencer o Rio Branco. E assumir a vice-liderança provisória, né? Aí vai a seis pontos. Aí dependendo de quanto eles fizerem, né? Eles têm um saldo de menos dois... Tem dois gols a menos do que o Santa Cruz, né? Eles têm menos um. Eles têm que fazer um gol para ficar com um saldo de zero. E têm que fazer mais um gol para ficar com um saldo de um. Ou seja, para eles passarem o Santa Cruz para ficar com um saldo de dois, eles têm que fazer 3 a 0 no Rio Branco. Para ficar com um saldo de dois é um saldo melhor do que o Santa Cruz. Tem que fazer pelo menos 3 a 0 no Rio Branco. Por isso a importância do Santa Cruz ter goleado o Rio Branco na primeira rodada. O Santa Cruz era para ter feito um 5 a 0 no mínimo no Rio Branco para ter um saldo maior. Um saldo de seis. Porque o saldo de gol pode ser que seja determinante aí na classificação final. E é isso. Se eles fizeram um 3 a 0, eles vão ficar com um saldo de dois. E o Santa Cruz vai ser obrigado a vencer o Cavariano, vencer o Rio Branco. Porque o Santa Cruz vai ser obrigado a vencer o Desportivo Brasil. Só se houver um empate entre o Rio Branco e o Capivariano, ou o Rio Branco ganhar o jogo, que o Santa Cruz com empate se classifica. Então, é tudo ou nada realmente aí. Se o Capivariano ganhar, porque é a tendência o Capivariano ganhar. O Santa Cruz vai ser obrigado a vencer o Desportivo Brasil, que é o melhor time do grupo. Então, ficou complicada a classificação do Santa Cruz realmente. Mas tudo pode acontecer. Futebol, mas a tendência é o Santa Cruz ser desclassificado hoje, velho. É o que eu acho que vai acontecer. Por incompetência da gente. Levar aquele gol no fim do jogo contra o Capivariano. Eu até falei, por causa de Cantayu, o gol da desclassificação. Porque aquele jogo ali, velho. A gente tivesse empatado. A gente estava com quatro pontos. O jogo era variando com um ponto. Ou seja, a gente ia estar muito mais tranquilo na chave aí. Muito mais tranquilo. Agora a gente vai ser meio que obrigado a vencer o melhor time da chave. O Globo Esporte postou aqui. Santa Cruz vai para tudo ou nada contra o Desportivo Brasil pela Copinha. Tricolor precisa vencer o atual líder do grupo do Desportivo Brasil nesta quarta-feira às 13h15 para seguir na competição. É tudo ou nada para o Santa Cruz na Copa São Paulo Futebol Júnior nesta quarta-feira às 13h15 com o Desportivo Brasil. No estado Ernesto Rucco, na cidade de Porto Feliz. Após vitória na estreia contra o Rio Branco, o Tricolor perdeu para o Capivariano jogar todas as suas fichas de classificação para a próxima fase da competição nesta jornada final. A partir da trasmissão pelo canal da Federação Paulista e acompanhamento no GR em tempo real. Santa Cruz precisa vencer o Desportivo Brasil que ainda não está classificado matematicamente, mas vive uma situação bastante confortável com duas vitórias em dois jogos disputadas e saldo de cinco gols. A outra opção é secar o Capivariano que joga uma da tarde contra o Rio Branco. Uma derrota do time paulista, no entanto, é improvável diante da fragilidade do adversário lanterna do grupo. O técnico Adelima trabalhou bastante o psicológico do grupo após a dolorosa derrota para o Capivariano com um gol sofrido às 49 do segundo tempo quando o empate àquela altura um ótimo resultado para Santa Cruz parecia certo. O atacante Lázaro que marcou na estreia e no jogo passado segue sendo destaque do Santa Cruz. É isso pessoal, é o que eu falei, né? Se o Capivariano perder é bom para a gente mas deve acontecer não. Então, o Capivariano deve vencer o jogo se o Santa Cruz vai ser obrigado a ganhar da Esportivo Brasil. Traremos aqui todos os lanços, traremos lá para as quatro e pouca, né? Quatro não, lá para as cinco e pouca vai ter vídeo aqui já. Perto de Sertandes já vai ter vídeo aqui falando sobre o jogo, o que rolou, o que aconteceu. Vamos trazer também o resultado aqui do Capivariano em Rio Branco, lógico. E é isso pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, se inscreve no canal e atraso na abertacional, volta a qualquer valor que tu puder aí. Hoje tem Santa Cruz, faz tua fézinha, vente e bora, tamo junto, galera, nós. Valeu!